Seu Coração Seu Coração Seu Coração Seu Coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu Coração Sério, eu vejo tudo melhorar Lá é só bater na porta e abrir Vem que eu disse pra você Que o amor vem pra cada um Fique feliz na boa e tudo vem Mas nunca sobe sem olhar É só dar um tempo que o amor Chega até você Seu Coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu Coração Sério Eu vejo tudo melhorar Lá é só bater na porta e abrir Vem que eu disse pra você Amor vem pra cada um Tchau 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 Andalé, andalé, andalé One more thing that I got